Bom dia galerinha, é o seguinte, estava procurando aqui as motos, as bis né, mas já é cedo e aí agora começaram a chegar as motos tem uma PCX aqui que eu vou mostrar, enquanto isso eu vou começar aqui por essas máquinas a bola da vez aí é essa máquina aqui ó, olha que moto bonita você que gosta de ver essas motos aí ó, essa moto aqui é em 2014, documento 2023 pago, 12.000 quilômetros soldados olha o preço dela aí, 68.500, telefone esse aí, código 611, a moto diferenciada né é a Harley Davidson, Harley Davidson, a bicha é bonitona hein, olha aí, Harley Davidson, você que está atrás dessa máquina aí ó, bem bonita viu bem legal, olha aí como é que está aí ó, painelzão dela aí a moto é bonita, essa é a máquina, a máquina do feirão hoje é essa máquina aí ó, eu estou começando aí com ela essa Harley Davidson, bem bacana viu olha que moto que é, pneu aí é customizado né, com o nome Harley Davidson, original freia disco, bem potente a máquina hein, bonita hein por aquela bagatelazinha ali que está no preço né olha aí galerinha, olha aí, você que gosta de máquina, de moto olha essa preciosidade aí dessa moto aí, essa Harley Davidson muito linda hein, linda demais olha os detalhes dessa moto, então é isso aí vamos mostrar aqui olha, é a 2014, documento ok, 2023, por 68.500 reais, você leva ela do lado dela aí tem uma CB Twister né, CB Twister também aí, os pneus muito bacanas aí, as rodas tá, customizadosinho, com um nome legal, então a CB Twister 2016, ela aceita uma troca por carro viu então o telefone tá aí ó, a máquina também tá, tá inteiríssima viu, semi nova, flex on olha a máquina hein, olha a máquina hein, eu falei do pneu, pneu customizado, bem bonita hein é a Honda 2016, único dono olha a máquina aí galera, olha a máquina aí galera, a máquina é bonita hein é pesado na Twister, você tá atrás aí de uma encontrou uma aqui no Feirão Orca, bem cedo mesmo né vim pra fazer os vídeos, hoje tá um solzão quente aqui e aí galerinha do canal Ayrton Ribeiro, Ayrton com TH viu galera, deixa o seu like aí ó no lugar das motos aqui, tá esse movimento todinho aí já ó mas tá chegando agora, começando a chegar agora as motos, que é complicado aqui, se você vem cedo pra filmar as motos senão, os caras estão chegando ainda né, se você vem mais tarde, vai filmar os carros os caras já estão saindo, então é complicado aqui, mas a gente faz o que pode Titan CG 150 aqui no Feirão Orca, olha aí ó, bem bacana ó vamos ver quanto é que tá essa Titan aí, quanto é que o proprietário tá pedindo ela 7.500 reais, olha, é uma KS 2009, telefone esse daí, código 61 Brasil ó, motinha aí inteirinha viu, CG aí, tava atrás de uma nesse preço aí ó muita gente corre atrás desse preço aí, injeção eletrônica ali, tem boa injeção né aqui é uma Titan 160, a Titan 160 por 11.900 reais, olha, telefone esse daí, código 61 ao lado dela a gente tem uma FAN né, uma CG FAN Honda, 2015 16 por 10.900 reais, código 61 também é uma 160 também, tá, 160, FAN 160 aqui ó o espaço tá pouco, uma moto bem pertinho da outra, então fica meio e aí galera, olha tá aqui ó, os parceiros tão ali né, parceiro sempre presente aqui no Feirão Orca então uma CG 150 galerinha, outra 150, uma CG 150 certo, tá, 2011 por 8.500 reais telefone esse aí pode um B1 tava atrás aqui de uma moto, uma Cargo né, Cargo CG 160, encontrou, olha, uma branquinha, bem bacana CG 2022, 22, 14.200 reais, é uma Cargo, falei que é Cargo, sim 2023 pago né, que é o PVA 2023 pago, tá aí a Cargo ó é a única aqui do Feirão, viu ó, eu não vi outra Cargo aqui, tá aí ó, bem conservada mais um Antitã 160, Antitã 160 preto, 2019, 20 por 13.200 reais, o telefone é 619-8487-4434 IP já também pago, tá aí ó, a moto, aqui a gente tem uma Honda né, uma Honda 2015-1515 por 14.200 reais, código 61, telefone é esse e aí pessoal, aí não encontrei a B1zinha ainda, mas encontrei essa PCX aqui ó, as B1z tão difíceis hein, aqui no Feirão, só assim ainda vai chegar né, 2015-16 por 11.800 reais, o telefone é esse ó maluca, então tá aí galera, essa PCX aqui ó, Feirão Orca, vamos conferir aqui o valor dela 15.16 por 11.800 reais, o telefone é esse, código 61 e aí pessoal, aqui olha, vamos ver a Honda 160 Titã CG CG 2021-21 por 16.200 reais, o telefone é esse, 4.000 km de soldado olha aí, vermelhinha, bem bonita, olha os detalhes dela aí da roda conservadinha, bem conservada essa CG ó tá interessando essa máquina aí ó, 2021-21 por 16.200 reais e aí como é que tá o Feirão aqui ó, essas motos aqui né, mais a PCX aí, mais outras motos ali certo, Feirão Orca aqui ó, os parceiros aí sentados aí, mais essas motos aqui, então tá chegando né, tá chegando as motos aí e a gente vai filmar aqui ó, Feirão Orca, valeu? Aqui ó tá 21.000 reais, tá chegando aí tá 28.000 reais tá 28.000 reais tá 28.000 r$ A CIDADE NO BRASIL